Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu não vou... não vou mentir nunca, a temporada do Atlético ainda não começou, não começou. Vou falar que aquele joguinho em Cianorte foi o começo de uma temporada, mentira. O Atlético tinha jogado na quinta contra o Sport e jogou um sábado contra o Cianorte, foi só um jogo, depois o Campeonato Paranense acabou paralisado. As outras competições do Atlético que ainda estão sendo disputadas, Sul-Americana acho que não parou, Copa do Brasil acho que não parou, o Atlético ainda não estreou, graças a sua boa colocação no Campeonato Brasileiro. Então acho que a gente pode falar que tem muita coisa pra acontecer, cara. Muita coisa pra acontecer. Ontem a gente já postou um vídeo falando sobre personagens que vão precisar se provar ao longo dessa temporada. E tem muita coisa legal, tem muita coisa que provavelmente não vai ser tão legal, mas algo que me deixa curioso, assim, bem curioso, um grande ponto de interrogação, calma aí, eu vou te contar, mas antes vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, dar uma moralzinha aqui, porque eu preciso pra continuar produzindo conteúdo, fazer o canal bombar, você tem a opção de virar membro do canal por apenas 5 reais, você ajuda aqui a nossa produção de conteúdo, você tá vendo que todo estúdio já foi reformado aqui ao longo de 2021, se a temporada do Atlético não começou, temporada do canal 3 pontos começou, então, cara, não pode colaborar com o Grana, deixa o like que ajuda bastante. Mas, minha grande questão é em relação ao ataque, ao ataque, a linha ofensiva. O Atlético teve um 2020 de uma produção ofensiva em vários momentos bem pobre, bem pobre, então, tô curioso em relação ao ataque. Mas esse vídeo não é pra falar sobre Carlos Eduardo, sobre Nicão, sobre Kaiser, sobre Canezinho, sobre Jadson, não quero falar sobre esses caras. Quero falar sobre Reinaldo, quero falar sobre Jadjá, quero falar sobre Mingote, quero falar sobre Iago, quero falar sobre, enfim, Matheus Anjos, quero falar sobre o time de aspirantes. Por quê, Tiago? Por que você quer levar essa discussão pro time de aspirantes? Porque a torcida do Atlético, e recentemente também, eu acho que a gente tem alguma prova em relação a isso, que o Atlético revela muitos laterais, revela zagueiros, revela volantes, revela goleiros, mas jogadores da linha de frente, ainda existe uma dificuldade grande do Atlético conseguir produzir esses jogadores. E quando eu falo produzir, pode ser vindo à base, pode ser um jogador prospectado, pode ser até jogador que já está no clube, mas consegue se desenvolver. Então eu vejo uma geração que tem muito potencial, e ninguém debate sobre isso. São jogadores que já se provaram, seja em competição sub-20, seja em empréstimo, até mesmo na equipe principal. A chegada do Reinaldo em um momento ali que o Atlético jogava mal, não conseguia criar e tudo mais, e a resposta que ele dá é algo tão positivo, cara, é algo tão positivo. Esse moleque de personalidade vai pra cima, ajuda seus companheiros, faz um jogaço contra o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Mas, se a gente for pensar assim, quais foram os últimos grandes atacantes que o Atlético revelou? Revelou. Cirino? Acho que o Cirino é o último grande nome, assim, né? De jogador que realmente teve influência ao ponto de ser importante em campanhas de vice-campeonato, como foi em 2013, campanhas de título. Então, eu acho que é uma discussão boa. Eu não sei se tem uma explicação. Acho que essa explicação vai muito da questão interna do clube, de formação, de acompanhamento e tudo mais. Acho também que você, botando o jogador em posições de menos protagonista, menos protagonismo, o ataque sempre é aquela posição onde você quer ver o craque da equipe, o reforço, o jogador que chegou com alguma expectativa, você acaba deixando as posições mais secundárias, mais de coadivantes, pra serem preenchidas pelos garotos. Se a gente for pensar em 2016, você tinha um Sid Clay, você tinha um Otávio, você tinha um Hernani. Em 2018, em 2019 mesmo, Bruno, Renan, Bambu, Halter, outros nomes, Léo Pereira, Kelvin, até o Abner. Então, nessa última linha, que eu acho que a gente precisa desenvolver mais e ter paciência ao ponto de aguardar esses caras se desenvolverem de maneira natural. Por quê? Eu sempre falo aqui, é muito mais difícil você construir do que você destruir. Então, um jogador com obrigações ofensivas de construir, de criar armas, de ter criatividade suficiente pra atacar e chegar no gol adversário, é mais complicado. É mais complicado. E existe uma diferença muito grande dos marcadores sub-20, do contexto da marcação, não vou falar nem dos marcadores, mas do contexto da marcação. A marcação hoje no futebol profissional, não vou falar que é uma prioridade, mas certamente é um dos quesitos mais desenvolvidos e que o pessoal sempre tenta levar ainda mais em consideração. Por quê? Porque é mais fácil. O futebol brasileiro se tornou um futebol covarde. Quando você desenvolve suas estratégias, quando você desenvolve como você quer desenvolver o jogo. Sabe? Eu vi a série do Corinthians, que mostra os bastidores do Corinthians, série maneiríssima que a Globo produziu. Caramba, se tu ver o Mancini falando, fala em diminuir o espaço, tirar a linha de passe. Então, para um cara que está acostumado com defesas inexperientes, com padrões ainda que não são compatíveis a um futebol profissional, chega no futebol profissional e vê um contexto muito mais difícil de passar para o marcador. Você vai ter ali, às vezes, um, dois, três jogadores em cima. Uma cobertura muito, muito intensa. Mas aí que a gente quer o comportamento, a rebeldia, a ousadia desse jogador. Porque eu acho que um lance simbólico no futebol nacional é a pedalada do Robinho. O Robinho caga se é o Rogério, se é o tio da padaria, ou se é, sei lá, o Ashley Cole, sei lá, que era o lateral pica na época, o Cafu. O Robinho não quer saber. O Robinho quer chegar no gol. Sabe? E a gente pode lembrar outros lances que mostram que, às vezes, o que falta e o que faz diferença no jogador jovem, é uma certa inconsequência. É uma certa inconsequência. Então eu fico me perguntando, assim, e me preocupando também, será que esses jogadores do Atlético vão chegar no principal mais preocupado em marcar a lateral? Ou com essa capacidade, essa liberdade de resolver no último terço do gramado? Quando você chega mais perto do gol adversário. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, em questão de qualidade e de armas pra passar por um marcador, ou chegar no gol, ou conseguir espaço por um cruzamento, quebrar uma linha, eu acho que o Reinaldo tem mais condição que o Carlos Eduardo. Acho que o Jajá tem mais condição que o Canezinho. O Iago é um cara que tem outra característica, mais de velocidade, mais de um contra um ali, pra correr e chegar na frente do marcador, mas é muito importante. Então, o cenário do futebol brasileiro, o cenário do futebol brasileiro, dificulta a produção desses atacantes, e o Atlético sente bem isso, esses jogadores mais ofensivos. Mas aí o que precisa acontecer? Primeiro, esses jogadores precisam estar confortáveis o suficiente ao ponto de errar e receber um suporte. Porque eu vi muita gente criticando o Reinaldo, cara. O Reinaldo tem, sei lá, seis jogos, sete jogos na equipe principal, e talvez tenha sido o melhor jogador em 2-3. Jogou bem no Mineirão contra o Atlético Mineiro, jogou bem na Ilha do Retiro contra o Esporte, no Maracanã contra o Flamengo. Então, a gente tem que lembrar, é algo que entra muito na discussão do Michael. O ponta, ele sempre vai errar. Mas o ponta tem que sempre ter personalidade pra tentar. E quando o acerto vem? Primeiro, consequência. Uma parada é você jogar 2 mil minutos no campeonato, como o Michael jogou no Goiás. Óbvio que seu índice de acerto vai ser alto, mas seu índice de erro também vai ser muito alto. Mas vai se equilibrar. Se você jogar 600 minutos, 3 vezes menos, como ele jogou no Flamengo, o que vai acontecer? Você vai ter menos tempo pra acertar e equilibrar com o seu percentual de erro, que vai ser alto. Então, quando você vê o Jajá recebendo oportunidade numa equipe principal, quando você vê o Reinaldo recebendo oportunidade numa equipe principal, o Iago, o Mingote, o que você precisa fazer? Contar com o erro. O erro vai acontecer. Porque, como eu falei, o futebol brasileiro hoje é mais feito pra marcar, pra desarmar, pra destruir, do que pra construir. Então, é natural que você tenha uma marcação dobrada, que você pegue um marcador que ele tente intimidar o seu garoto, o seu jovem. sabe? 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 Mas, mas, ao mesmo tempo que contar com o erro é natural, a gente vai ver o processo do acerto florescendo. Porque ele vai tentar uma, ele vai tentar duas, ele vai tentar três. e na terceira tentativa, ele vai entender o que ele não fez certo na primeira e o que o marcador fez certo na segunda. Então, ele vai fazer uma própria autoavaliação e vai encontrar caminhos. Por que eu sei que ele vai? Porque ele tem potencial. Porque a gente já viu como esses garotos são bons. Então, é até bom que ele erre logo de primeira. Por que existem vários jogadores que começam super bem depois que eles caem? Porque quando ele começa super bem, ele acha que ele é fodão. Ele não vai fazer uma autoavaliação dos erros dele. Mas os erros dele, são os lances que vão credenciar ele a virar titular do seu time. Tem dois jogadores do Braga em tiro que eu gosto de trazer de exemplo. Primeiro é o Elinho. O Elinho, que era de São Paulo e tudo mais, acabou indo pro Braga. É um cara de uma qualidade foda. Mas acabou sendo emprestado por quê? Começou muito bem. Elevou o nível de expectativa da torcida. A torcida não entendeu que oscilação acontece. E não foi um jogador que conseguiu desenvolver em um primeiro momento. Porque seria muito complicado ele desenvolver do ápice que ele teve. E a torcida lembra do gol. A torcida não lembra do tribo errado. E ele, naturalmente, vai lembrar do gol. Sabe? Então foi um cara que foi muito elogiado, muito comemorado no começo da sua trajetória profissional e não conseguiu dar sequência. Algo que eu não quero que aconteça com vários nomes que estão surgindo aí. Outro nome. Claudinho. Não conseguiu ter sequência no Corinthians, não conseguiu ter sequência no Santos. Mas foi um jogador que foi aumentando a curva dele a partir dos erros e capacidade de entender o que estava fazendo de errado. Inteligência de jogo. O Nicão é um jogador que tem muito disso também. Sabe? Então, o que eu quero trazer aqui é por que o Atlético não revela tantos nomes para ataque? O contexto é desfavorável. Contexto é desfavorável. Desde o ponto da diretoria que ele ia trazer jogadores de frente para dar uma empolgada na torcida até a pobreza tática e técnica do futebol brasileiro que hoje prioriza mais a defesa do que o ataque. Mais o destruir do que o construir. Por quê? Porque o destruir é mais fácil. Sabe? Então existe todo um cenário. Mas se os jogadores podem evoluir e devem evoluir acho que sim. eu tenho uma expectativa muito grande de ver esse crescimento e de ver essa evolução. Beleza? Tamo junto a noite, rapaziada.